E olha, pra você que ainda não sabe, pode entrar aqui, Fernandão, pode entrar aqui, vamos voltar aqui pra três, porque já tá aqui meu querido Fernandão. Fala, Rudi! Onde você tá, menino? Tô bem, tô ótimo, e você? Menino! Menino, vem pra cá, né? Vem cá, menino. É? Eu sei que você veio pra cá pra falar coisa... Ah, não, calma aí. Eu vi que você tava aqui no NGC, coloca aqui que o Fernando vai divulgar também as nossas redes sociais, porque nós estamos com uma campanha muito legal, né? Coloca o Instagram aqui da CulturaTVC, e eu tenho o meu ali também, né? CulturaTVC e arroba Rudi Neiveira, porque nós estamos começando... uma campanha multiplataforma, rádio, TV, internet, né? Na internet tem o Facebook, a CulturaTVC, que tá cada vez mais com conteúdos interessantes, conteúdos legais, arroba CulturaTVC, e também no rádio. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, onde tiver, tem o internet ali, o grupo RCN tá junto. Vai dizer que você tem TikTok também? Ainda não, né? Eu sou um TikToker, cara. Mas já? Ah, opa, eu tenho quase 11 mil seguidores no TikTok. Ah, é? Tô falando, hã? Tô bombando no TikTok, cara. Prova isso, quero ver, quero ver. Ah, não, quero ver. Aqui, ó, o último vídeo que eu fiz foi do Round 6, essa série que tá bombando aqui, ó. Olha aí, ó, quer ver? Olha que legal, hein? Caramba, aqui. 10.500 seguidores. Rapaz! Não, eu mato a cobra e mostro o pau, mostra lá. Então, vamos fazer o seguinte, o meu desafio é você gravar no seu TikTok aí, cantando a música, cantando ali, ó, arroba o Rodineveira, 10.500 seguidores. Viu? Tô lá no TikTok, galera. Você vai falar pra sua audiência que o grupo RCN tá de cara nova, tá de roupa nova. Porque é o seguinte, a gente, durante tanto tempo, ficou em casa. Verdade. E a mídia, fazendo seu papel, seu belo papel, aliás, a mídia se abraçou pra dar o recado Fique em Casa. Só que a gente já cansou de ficar em casa e a gente tá nesse momento agora de repensar as nossas atividades, de colocar o bloco na rua, logicamente, com todos os cuidados, com a biossegurança. A vacina já tá no braço. E agora, o grupo RCN provoca você, a gente pensar esse novo momento. Tem uma frase muito conhecida no meio corporativo que não há como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Portanto, você, meu amigo, empresário, empreendedor, tá na hora de você colocar o bloco na rua, tá na hora de você investir cada vez mais no seu negócio, tá na hora de você, meu amigo, pai de família, minha amiga, mãe, com todo o cuidado do mundo, deixar o seu filho e sua filha voltar aí pra escola. Então, nesse momento, Rude, nós lançamos a campanha daqui pra frente. O grupo RCN, já há muito tempo, convida você a repensar o nosso hoje, o nosso momento. Nós tivemos há alguns anos a campanha Não Deixa a Peteca Cair, a campanha Novos Tempos, a campanha Bora e Agora, nós convidamos você a pensar daqui pra frente. Essa campanha multiplataforma que o Rude comentou, tem um filme publicitário que você vai assistir na TVCHD, ouvir pelo rádio, você, aliás, que tá nos ouvindo neste momento pela Rádio Cultura. Essa mesma peça vai estar em todas as rádios do grupo RCN, aqui na TVCHD e na nossa presença digital também. Então, a gente apresenta a você com muito carinho a nossa campanha daqui pra frente. Estrelado por uma três-lagoense, a Giovana Iucari, com a voz de Reinaldo Rodrigues. Essa voz você conhece, você já ouviu muito na sua TV em grandes campanhas nacionais. E o grupo RCN, nesse momento, apresenta a sua roupa nova. A gente tá de roupa nova, doido pra ir pra uma festa, pra uma balada. A roupa nova do grupo RCN é a nossa nova logomarca, foi reestilizada. É aquela logomarca que você já conhece, porém agora reestilizada. Clean. Muito mais fácil de você bater o olho e saber que a gente tá falando do grupo RCN. Então, Rude, apresenta pra sua audiência, neste momento, a nossa campanha. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. É, nos últimos tempos a gente já enfrentou tantos desafios, né? Mas agora tá na hora de sacudir a poeira, de celebrar a vida. O grupo RCN tá de roupa nova. Um novo visual, pra gente festejar juntos um novo momento. Beleza, ser feliz e mais nada, nada daqui pra frente. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença.